Cerca de 10% dos alunos do ensino profissional acabam por ingressar na universidade. A falta de emprego imediato leva os alunos a procurarem uma especialização superior. No Dia Nacional do Ensino Profissional, a escola Cristóvão Colombo abriu as portas ao público para mostrar o que os cursos têm para oferecer. É como se estivessem a trabalhar na televisão e em direto. As entrevistas, as câmaras e as mesas de mistura fazem da escola um verdadeiro estúdio. Os alunos têm sido, têm ocupado no mundo real de trabalho, posições espetaculares. Alguns no estrangeiro, alguns aqui na Madeira a fazer trabalhos de grande qualidade. Na Cristóvão Colombo, a formação prática é uma das bandeiras. É assim no curso de eletrónica e computadores, onde Paulo Rodrigues desenvolveu um sistema de segurança de fechadura que dispensa as chaves. Eu posso conseguir abrir a minha porta através do NFC ou também de uma palavra passe. A palavra passe, ao cabo, três tentativas, ele bloqueia o sistema. Os alunos, neste caso, têm realizado projetos, sobretudo em três vertentes. A vertente da eletrónica, a vertente da automação e também combinam muito com a parte de software. E o resultado está à vista, com eco-estufas automatizadas e até placares de publicidade que se iluminam ao som da música. Mas a informática fala mais alto no curso de gestão e programação de sistemas. Estamos a fazer um programa, nós não temos de pensar só em nós, temos de pensar no cliente. O que é que o cliente pode gostar, pode não querer, etc. Se for só em nós, vai ter erros e aí já vai dar problemas. Não só a programação de elaborar programas, também a programação de fazer sites, de criar alguma interatividade com o utilizador e depois de poder gerir sistemas, pequenos sistemas, pequenas redes em empresas. Já no desenho digital, a informática confunde-se com a arquitetura. Este curso é basicamente ligado tanto à arquitetura como ao design, porque temos várias vertentes dentro do mesmo. Na área da gestão e contabilidade, as portas abriram-se ao público para ajudar a preencher o IRS. Estamos a fazer agora estes dois dias, foi ontem e hoje, e depois vamos aprender a fazer em formato digital, que vai ser no dia 14 e 15 de abril. Aprendem a preencher os impressos, aprendem a fazer os cálculos e a fazer as entregas também para o internet, que é o que eles terão que fazer no futuro, provavelmente nos gabinetes de contabilidade, se para lá podem trabalhar. Cerca de 10% dos alunos que optam pelo ensino profissional acabam por entrar na universidade em várias áreas. A gestão e programação de sistemas informáticos, no nosso caso naturalmente, a eletrónica, e agora começa a ser a psicologia, porque nós temos um curso que é psicosocial, que sai e vai sair naturalmente para a psicologia, e também a área da saúde. Começa agora, vão sair este ano os primeiros cursos e vão também para a enfermagem. A escola Cristóvão Colombo tem 320 alunos. A procura pelo ensino profissional tem vindo a aumentar na Madeira.